No vídeo de hoje, vamos conversar a respeito de 9 dicas para diminuir a ansiedade. Você que está me assistindo sofre com ansiedade? Conhece alguém que sofre com ansiedade? Sente que a ansiedade prejudica sua perda de peso, te causa compulsão alimentar, prejudica sua interação no trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa? Pois bem, esse vídeo de hoje é para você que sente que a ansiedade te prejudica. Vamos conversar de 9 dicas práticas que você poderá estar utilizando no seu dia a dia. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, trabalho com medicina integrativa, com nutrologia, sempre focando na saúde e na qualidade de vida dos meus pacientes. No vídeo de hoje, vamos conversar a respeito de 9 dicas que você pode estar exercendo no seu dia a dia para ajudar a controlar a ansiedade. Lembrando que são 9 dicas que não substituem o tratamento médico, não substituem o tratamento com psicólogo, mas que vão te ajudar a ter um resultado melhor. Então, se você que está me assistindo, já faz acompanhamento médico, já faz acompanhamento com psicólogo e sente que não está tendo a evolução que poderia ter, esse vídeo vai te ajudar a controlar melhor a ansiedade. Primeira dica é focar no presente. Um grande problema que eu vejo no dia a dia, no consultório, já tendo muitos casos de ansiedade, é que o paciente geralmente está muito focado no futuro. O paciente está muito focado em coisas que ainda não aconteceram. Isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior. Então, uma dica é procurar focar no presente. É importante entender que o futuro não existe e o futuro nunca existirá, porque, na verdade, sempre estaremos vivendo o presente. Então, não adianta viver pensando em coisas que poderiam acontecer, não adianta viver pensando em problemas que ainda não aconteceram, porque isso vai sugando as suas energias, vai piorando o seu cortisol, vai piorando a adrenalina e vai piorando a sua ansiedade. Então, primeira dica é procurar focar no presente, procurar focar no que é real, procurar focar naquilo que você tem condições de resolver, naquilo que está ao seu alcance e não naquilo que ainda não existe. Segunda dica é procurar meditar. Então, meditar é uma técnica milenar, uma técnica que existe há milhares de anos e que é muito utilizada desde o continente asiático até o continente ocidental. Todos procuram... é recomendado fazer a técnica da meditação. Ela, inclusive, te ajuda com relação à primeira dica. Ela vai te ajudar a procurar focar mais no presente, ela vai te ajudar a pensar melhor no momento atual que você está vivendo, vai te ajudar a esquecer um pouco os problemas. Então, procura meditar, procura tirar pelo menos 15 minutos do seu dia. Eu, particularmente, gosto de meditar todos os dias pela manhã, eu gosto de todos os dias após acordar, antes mesmo de iniciar o dia de trabalho, antes mesmo de ir para o consultório, antes mesmo de praticar a minha atividade física, eu procuro ter 15 minutos meus, 15 minutos para pensar na minha vida, 15 minutos de meditação. Recomendo a todos, isso independente de sofrer com ansiedade, isso independente de qualquer objetivo, mas para a ansiedade ter um efeito ainda melhor, vai te ajudar a controlar melhor essa ansiedade e te ajudar, inclusive, a focar no presente também. Terceira dica. Atividade física. Atividade física é algo que todos nós já sabemos, isso é muito vinculado na mídia por quase todos os médicos, e, de fato, a atividade física ajuda a diminuir a ansiedade. A atividade física ajuda a modular o cortisol, a atividade física ajuda a modular a adrenalina. É interessante entender que a ansiedade, como já havia falado em vídeos anteriores, eu tenho o link aqui do vídeo anterior, a ansiedade está muito ligada a um desequilíbrio hormonal, e na prática da atividade física, há toda uma liberação hormonal que vai te ajudar a modular melhor o cortisol, que é um dos hormônios que está ligado à ansiedade, a modular melhor a adrenalina, que é um outro hormônio que está ligado à ansiedade, vai produzir outros hormônios, vai produzir outras endorfinas que também vão te dar uma sensação de prazer. Então, você procurar fazer uma atividade física, uma atividade física que você goste. Então, um ponto importante é que tem que ser uma atividade física que você goste. Se você for fazer uma atividade física porque tal pessoa recomendou, porque fulano recomendou, mas não é algo que te dá prazer, isso vai ter um efeito contrário, vai piorar cortisol, não vai liberar endorfinas, vai ter um efeito ruim. Mas se você fizer uma atividade física que você goste, isso vai te dar prazer, isso vai te ajudar também no controle da ansiedade. Então, procurem criar o hábito de praticar atividade física todos os dias. Quarta dica, consumo de chás. Eu recomendo o consumo de chás, eu recomendo o consumo de chás no meu protocolo, o protocolo MP, e também para a ansiedade. Então, tem chás específicos, como o chá de camomila, como o chá de cidreira, que também tem um efeito a nível do cortisol, ele ajuda o paciente a relaxar. Então, um dos problemas com relação à ansiedade é que o paciente com um quadro de ansiedade, ele tem um hipercortisolismo, ele tem um cortisol aumentado o dia inteiro. E muitas vezes o cortisol aumentado o dia inteiro, ele não tem essa queda, inclusive à noite. Por isso que o paciente com ansiedade não consegue dormir muitas vezes. O paciente acaba tendo insônia, e isso acaba levando a outras consequências. Então, o consumo de chás ao longo do dia, claro que de forma moderada, porque se for consumir em excesso também pode ser ruim, mas o consumo de duas a três xícaras de chá de camomila, de cidreira, principalmente naqueles momentos em que você está mais ansioso, pode te ajudar também a controlar essa ansiedade. Quinta dica, diminuir o consumo de açúcar. O açúcar, o excesso de carboidrato, então por açúcar e tendo excesso de carboidrato, excesso de glicose, acaba tendo um efeito a nível do sistema nervoso central, com liberação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor excitatório, que vai te piorar a ansiedade. Então, se você consome muito açúcar, muito doce, muito carboidrato, e por carboidrato entenda que o pão também é, a tapioca também é, o arroz também é, isso vai gerando um quadro de aumento de dopamina, que vai culminar no quadro de compulsão. Então, muitas vezes o paciente que é ansioso, ele acaba levando um pouco dessa ansiedade para a comida, na medida que ele come cada vez mais açúcar, ele quer comer mais açúcar, e portanto, um dos quadros secundários da ansiedade mais comum é a obesidade. Então, tem muito paciente que sofre com ansiedade e acaba ficando obeso, porque o excesso de açúcar vai gerando uma compulsão alimentar. Então, entenda, é importante destacar, que o excesso de açúcar vai trazer outras consequências, como também vai piorar a ansiedade por esse quadro de compulsão, por esse efeito excitatório secundário à dopamina. Então, diminuir ou até mesmo cortar o açúcar também é uma dica para a ansiedade. Sexta dica, procurar ter pensamentos positivos. É importante criar o hábito de ter pensamentos positivos. Muitas vezes a gente foca muito no pensamento negativo. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e é importante entender que todos nós passamos por situações difíceis. Não tem essa pessoa que não passa por uma situação difícil, mas é importante entender também que a forma como você passa pela situação determina o resultado que você vai ter. Se você tem um foco, um viés mais positivado, se você tem um foco mais positivo, você vai passar pelo problema e as chances de você passar pelo problema com vitória é muito maior. Então, se você puder ter pensamentos positivos, é muito melhor. E um ponto importante é que essa dica, ela pode ser trabalhada. Então, você que está me assistindo, que costuma ter uma ótica mais pessimista, você pode passar a ter uma ótica mais otimista da coisa, criando esse hábito. Então, procurando exercitar isso na sua mente. Se você está passando por uma situação difícil, sempre vai haver dois caminhos. Aquilo pode ser resolvido ou aquilo pode gerar uma outra consequência. Por mais que, de fato, possa gerar uma outra consequência, procure sempre pensar pelo lado positivo. Isso vai te ajudar também a não sofrer por antecipação. Isso vai te ajudar, inclusive, a controlar melhor a sua ansiedade. Hora do cafezinho. Você que está me acompanhando até aqui agora, faz um comentário abaixo no vídeo. Fala a respeito da ansiedade, se você já utiliza alguma dessas técnicas, se você está utilizando, se já se pensa em utilizar. E se utilizou, quais foram os benefícios que você teve? Procurar estar perto de pessoas que te põem pra cima. Procurar estar perto de pessoas que te amam. Procurar pessoas que gostam de você. Muitas vezes, você está passando por um problema de ansiedade e na medida que você está próximo de outras pessoas que também têm um pensamento negativo e de pessoas que têm um pensamento não tão bom, isso acaba piorando a situação. Então, procura estar sempre do lado de pessoas que te amam. Procura sempre estar do lado de pessoas que também têm uma ótica positiva da vida. É muito difícil você ter uma ótica positiva da vida, você ter pensamentos positivos rodeados de pessoas que só te põem pra baixo. Então, uma dica boa é estar rodeado de pessoas que vão te enaltecer, de pessoas que vão estar te ajudando, de pessoas que vão estar te contribuindo. Então, se você está do lado de pessoas que estão o tempo inteiro torcendo por você e que querem o seu bem, isso vai melhorar a sua autoestima, isso vai te ajudar a ter pensamentos positivos, isso vai te ajudar a fazer atividade física, isso vai te ajudar a seguir melhor o tratamento, isso vai te ajudar a cortar o açúcar, isso só vai te trazer um lado positivo. Quando você está do lado de pessoas que tossem contra, de pessoas, ou até que não tossem contra, mas pessoas que têm uma visão pessimista, muitas das pessoas até tossem por você, mas ela tem uma visão um pouco mais pessimista, isso acaba te puxando pra baixo. Então, você acaba não dando o seguinte passo, você acaba não evoluindo. Então, procura sempre estar do lado de pessoas que têm uma visão mais otimista. isso, inclusive, vai te ajudar também a ter esses pensamentos positivos, que eu tenho certeza vai te ajudar bastante nessa batalha contra a ansiedade. Oitava dica, cortar alimentos estimulantes. Então, se você sofre com ansiedade, você está o tempo inteiro tomando café, que tem a cafeína, que tem uma ação estimulante, está o tempo inteiro consumindo alimentos ricos em gengibre, ricos em chocolate, bebidas alcoólicas, isso vai piorar a sua ansiedade. Então, entenda que eu não estou falando de perda de peso ou ganho de peso. Eu estou falando de realmente controle dessa ansiedade. Quanto mais o consumo de alimentos excitatórios, você tende a piorar essa ansiedade. Então, procura utilizar alimentos que possam te relaxar mais, exemplo dos chás que eu havia citado anteriormente. Procura meditar que também vai te ajudar a relaxar e diminuir o consumo de alimentos excitatórios. Isso não quer dizer que você não possa tomar um café, isso não quer dizer que você não possa comer um chocolate, não é isso. O que eu estou colocando é que você deve evitar o consumo excessivo desses alimentos excitatórios, principalmente à noite quando você for dormir. Isso, inclusive, é um gancho para a nona dica, a nona e última dica. Dormir bem. Dormir bem é fundamental para o controle da ansiedade. Então, se você, por exemplo, utiliza alimentos excitatórios próximos de dormir, você não vai conseguir dormir bem, isso vai prejudicar o seu sono. Prejudicando o seu sono, uma série de hormônios que são liberados à noite quando você está dormindo, principalmente quando você está na fase rei do sono, vai estar comprometido. Isso vai comprometer o seu desempenho físico, isso vai comprometer a sua imunidade, isso tende a piorar a sua ansiedade. Lembra que eu falei no início do vídeo do cortisol? O cortisol, à noite, ele tem que baixar. Então, se você está com o cortisol muito alto à noite, você não vai conseguir dormir, você vai ter um quadro de insônia. Toda essa produção hormonal vai ser prejudicada, a melatonina, que é um outro hormônio produzido pela pineal que deveria aumentar à noite, não vai aumentar e, consequentemente, uma série de outras reações químicas vão acontecer no seu organismo e isso vai piorar ainda mais a ansiedade. É fundamental dormir. Inclusive, dormir mal é uma das queixas mais comuns que eu recebo no consultório de pacientes que sofrem com ansiedade. E o simples fato de dormir melhor melhora a sua qualidade de vida e tenha certeza, vai ter um reflexo muito positivo no controle da sua ansiedade. Pois bem, pessoal, essas foram as nove dicas que eu compartilhei com vocês no vídeo de hoje. Nove dicas que qualquer pessoa que está me assistindo pode estar realizando no seu dia a dia. Aqueles pacientes que têm um quadro leve de ansiedade podem, inclusive, ter uma melhora dessa ansiedade apenas com essas dicas. Aqueles pacientes que já têm um quadro de ansiedade mais exacerbado, um quadro de ansiedade mais grave, vai precisar de um acompanhamento médico, vai precisar de um acompanhamento psicológico, mas mesmo assim essas dicas vão te contribuir. Resumindo, essa dica é para todos, é para todas as pessoas. Recomendo que todas as pessoas sigam essas dicas que tenha certeza, vai estar te ajudando no controle da ansiedade. Se gostou do vídeo, me segue aqui no canal, curta o vídeo, compartilha com outras pessoas, é sempre um prazer estar compartilhando com vocês. Tchau!